Uma pesquisa do Datafolha mostra que 6 a cada 10 eleitores dizem não se lembrar do nome do deputado federal ou do senador que votaram em 2018. Os dados revelam ainda que, mesmo aqueles que confirmam se recordar do político escolhido, pouco mais de um terço declara não acompanhar o trabalho do eventual eleito. O Datafolha ouviu mais de 2.500 eleitores de 183 municípios no mês de julho. Entre os entrevistados, 64% disseram não se lembrar do nome do candidato a deputado federal escolhido há 4 anos. O índice é similar aos que declaram não se recordar do nome do senador em que votaram, 65%. Os que declararam aos entrevistadores se lembrar do voto somam apenas 20% no caso de deputados federais e 18% no caso de senadores. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva no nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. E aí